Música Fala pessoal ligado no canal do Esporte News Mundo, eu sou o Vinícius Azevedo, setorista do Flamengo e estou aqui no Ninho do Urubu para acompanhar a coletiva de apresentação do Luiz Araújo, novo reforço do Flamengo que usará a camisa 22, isso mesmo. Luiz Araújo tem passagens pelo São Paulo aqui no Brasil, pelo Lille da França e também pelo Atlanta United dos Estados Unidos. Música Estou sabendo que se tornou público o acordo entre Flamengo e você, foi no dia 18 de maio, se não me engano. Eu queria que você falasse como foi ao longo desse período, como você tentou aproveitar e observar para ajudar no seu processo de adaptação, se você acompanhava os jogos do Flamengo, o que você tentou fazer embora você ainda estivesse em outro clube para tentar acelerar esse seu processo de adaptação quando você chegasse aqui. Sim, já faz um bom tempo que a gente tinha acertado, mas a minha vida no Flamengo era no final do mês. Claro que eu procurei assistir todos os jogos do Flamengo ali e estar como torcedor nesse momento. E a minha adaptação espero ser a mais rápida possível, espero poder ajudar muito o Flamengo. estar de volta no Brasil é muito especial para mim, então procurei estar assistindo os jogos ali, procurando ver como o time estava jogando, onde eu podia me encaixar melhor. Então espero que a adaptação seja a melhor possível. Mais rápido. Pois é pessoal, então foi isso aí, Luiz Araújo oficialmente apresentado pelo Flamengo, ele falou um pouquinho sobre a sensação de chegar num clube que disputa títulos, onde ele sempre desejou jogar, onde também sempre desejou ele, o Flamengo em algumas janelas já buscou a contratação e agora oficializar esse casamento, hoje oficialmente apresentado, o jogador deve estrear nas próximas semanas, já deve estar à disposição do técnico São Paulo, que inclusive é entusiasta do futebol dele. Flamengo